Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. E o Mancha já chega aqui fazendo a pergunta, dando notícias. Mancha hoje, Mancha News. Mancha News não, pô, Home News. Mancha News, homem News. Você respeite o patrimônio construído com sangue, suor e lágrimas. Tá bom, tá bom, homem News, homem News. Inclusive, Vitor, tenho duas notícias pra você. Uma boa e a ruim. Ih, tá bem. Qual que é a primeira? Geralmente a ruim, né? A ruim é que o próximo episódio do Gritfall, além desse, vai sair só no dia 23 de outubro. Ih, rapaz, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu fui descer na escada e acabei quebrando o braço. Não, mentira, não foi isso que aconteceu. Podem ficar tranquilos. O que aconteceu é que amanhã tem novidade. Chama o homem News, chama o homem News, homem News. Ah, moleque, amanhã tem jogo novo nisso, Vitor. Pô, rapaz. É. Eu já tô tão empolgado que até errou meu nome. Falei, Vitor. Não é Vitor o seu nome? Eu sei, não é que o senhor deu uma engasgada aí. Mas o que a gente vai jogar, monstro? O que a gente vai jogar, monstro? Nós vamos jogar Rift Breaker, rapaz. Se tudo der certo, porque o jogo sai amanhã mesmo. Amanhã não, o jogo saiu ont... É, sai hoje o jogo. Então, se tudo der certo, se o YouTube permitir, se o estúdio permitir, nesse momento o vídeo já estará sendo processado pelo YouTube. E já vai ter jogado. Entendeu? E aí o jogo sai no dia 15. Rift Breaker, rapaz. Da Exor Studios. O estúdio polonês. Aqui, entendeu? A gente dando uma moral pro leste europeu. Com os polonês, assim como o CD Projekt Red. Exatamente, exatamente. E vai ser o primeiro jogo lançamento nosso. Então a gente jogou um pouco o prólogo. Eu joguei um pouco também o modo survival. Mas a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Ah, novidade. E enter. A gente sabendo janela grandes coisas, imagina sem saber. Mas enfim, você que está aí acompanhando, a gente pede sua competição. Exatamente. A gente vai colocar as nossas séries on hold aqui rapidinho. Isso, vai ser rápido. Pra atacar esse lançamento. E logo a gente volta pra terminar. Por você que está aí querendo saber o que tem nessa caverna aí do Vasco. A gente vai descobrir agora. Agora, vamos lá. Vamos lá. Enquanto o nosso amigo Mancha aqui pilota o Dessardy até, vai saber o que tem dentro dessa caverna. Faz o Milwaukee Dessardy. Ele não faz Milwaukee. Você que está aí, está curtindo? Deixa aquele like maroto. Se inscreve se você quiser acompanhar periodicamente aquilo que a gente tem. Pra lançar. E deixa aquele comentário maroto. Isso. Você que tem uma dúvida, tem uma sugestão, tem uma declaração de amor pro Mancha. Não, pro Mancha não pode não. Mancha vai dar ruim. Pro Mancha pode, só não será retribuído. Você sempre pode amar platonicamente as coisas. Rapaz, não, não, não. Faz, fala isso não. Manda pro Vitor. Quer me arrumar problema logo de manhã, rapaz. Ah, você, você está rejeitando. Isso aqui são 7 e 15. Rejeitando amor honesto, platônico. Claro, claro. Não, só não rejeita a amizade. Amor eu estou passando porque já tenho. Ah, que isso. Que isso. É apaixonado. Ah, meu Deus. Tem bicho aqui. Ih, rapaz. O bicho é afu. Ah, pô, caverna tem que ter morcego. É, vai do Zubat. Pô, não, seria Zubat se você desse 5, passa, pode descer esse 1. Bem, eu dei uns, sei lá, uns 50, apareceram 3. Na média ainda está maior que o Zubat. Bem, a parada lá de aumentar a magia ajudou um pouco. Porque eu bati bem mais até a minha magia acabar. Pô, então. Meu Deus, não morreu. Vai, agora é com vocês aí. Vocês se virem aí. Ai. Caraca. Eu tomei uns fornos aqui. Ih, o Vasco morreu. Vocês se virem. Estão os dois se virando no chão ali, se contorcendo. É? Nem vi, cara. Dê tiro, dê tiro. Estou tentando. Beleza, tempo para eu ir. Deixe minha mana. Ou não. Eita. Eita. Isso aí só está te dando dano. Esse verde, né? Que está com um poison. Cadê o... O Stasis. Isso. Esqueci o nome do negócio. Pouco roubado isso aí. Oi. Oi. Morre, miserento. Meu Deus do céu. Mas quanto apego. Rapaz, acho que esse morcego aí era... Ia zoar. A gente não tinha esse item, não. Sei lá. O que que é isso? Acho que esse morcego aí era mais morcego que os outros morcegos. É. Esse já estava morcegando há mais tempo do que os outros morcegos. Exatamente. Rapaz, estou perdido, hein? Sem pai, nem mãe? Tá. Está me dando um transtorno pós-traumático com ontem. Rapaz, não, não. O último episódio de ontem lá do... 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 Se eu não embaralhar, ele é sério. Ah, vamos fazer o quê? Vai pra frente aí, filhão. Posso ter medo? Vai pra frente aí, tá certo. Aí mesmo. Aqui, 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 aqui. Tá certo, tá certo. Mas tu, eu tô animado amanhã pro episódio de amanhã do Rift Breaker. É só felicidade. O seu é o rapaz que entra com toda a força do Hype Train, entendeu? Eu entro mesmo. Quando vê, já tá do lado de fora da janela da... Da locomotiva, na lateral e cantando musiquinha, pô. Exato, exato. Até chegar no... Se não virar, olhei, olhou lá. E eu chego lá. Exatamente. Entendeu? Rapaz, tem bicho morto aqui, rapaz. Esses bichos foram captivos. Poderiam ter morrido durante a sinking? Eu não acho que isso. E rapaz. Chamo o legista lá. Isso aí, segundo o legista, foi um afogamento. Investiga os destroços. Estou tentando, estou tentando. Aqui nada. Rapaz, eu vou passar um chaveco na senhora hoje. Tem um bicho gigante ali atrás, ó. Cara, pra direita. Vê o fundo do navio. Eu sei, cara. Eu tô com medo daquele bicho que tá ali, ó. Só olhando. Então não vai lá, não vai vir, daí a direita aí. Eu sou maluco. Você tá aí, tá com medo do bicho, mas vai no bicho. Não vou, não vou mesmo. Vou ficar aqui, porque eu sei que esse bicho vai vir até aqui. Não, aquele bicho não cabe aqui, não. Tá pensando o que eu tô pensando, meu irmão? Mas eu tô falando que eu vou passar um chaveco na senhora, rapaz. Estou, estou curtindo aqui, eu acho que dá pra chipar aqui o... Tadê, cancela, rapaz. Ih. A senhora achar pertinente? Chiii. Chiii. É, agora é aquele momento que a gente salva. Que a gente não é otário. Não é verdade? Ivo, vamo lá. O senhor fale por si próprio, Ivo. Eita. Dá tiro, cara. Vou fazer isso. Pra tirar. Eu acho que não tá pegando, não. Será que não? O que é isso, gente? É o Cthulhu. É, tá pegando, não. Agora eu acho que pegou. É, tô tirando... A armadura. O que é que a gente não tá pegando? Ai. É porque ele se mexeu antes da bala cair. O que é que se eu tiro é de... E, rapaz, o bicho... Aí, cara, o bicho usou a digga. O bicho usou a digga. O bicho usou a digga. Acho que isso eu não devo conseguir defender, né? Senhora, aquela poçãozinha de rio. Acho que não. Acho que não. Caraca, o bicho não desiste, não. Caraca, dá muito dano. Caraca, dá muito dano no mundo desse sucesso! Pegue uma sozinha se quiser pijar mais botas. É verdade, gente. Vamos ver se você pode melhorar comodidade. Senhor! Deixa eu ver se você conseguir um dos seus inimigos! Vamos lá? Vamos ver se você pode morrer desta vitória! Senhor! Oh! 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 Isso é o modo da espalha! Isso é o modo da espalha! Isso é o modo da espalha! Apenas uma espalha de espalha de espalha! Isso! Isso! Isso é o modo da espalha, minha linha! Merda! Maravilha desse bicho! Eu consigo subir aqui? Não! É melhor ficar olhando pra ele, né? Acabaram minhas balas! Apenas o seu cavalo vai ser mais vermelho. Apenas o seu cavalo pode ser mais vermelho! Apenas o seu cavalo vão ser mais vermelho! Apenas o seu cavalo! Rapaz, que bicho chato da moléstia. Pela primeira vez eu obedeci. Alguma hora você tem que aprender. Caraca, peraí que o Vasco tá na merda. Ih, rapaz. Visto o Zodig. Ah, merda, morreu o Vasco. Caraca, meu atordoamento não dura nada. Aduca. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Você ou ele? Ambos. Ai, agora mais eu que ele. Rapaz, tô vivendo perigosamente. Beba a poção aí. Ah, merda, eu tive a poção errada. Só porque eu tenho bastante das duas, entendeu? Entendi. Aí... Arrebentação, ganhamos um troféu. Vamos saquear o bicho aqui. Não. Não, mentira. Não. Que isso, agora a gente tá rico. Ah, deve ter alguma coisa depois dele aí, né? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Diário do Capitão Ouro e Flamia. Ouro e Flamia, sei lá qual o nome do cara. Finalmente conseguimos colocar as criaturas confiadas a nós a bordo. Depois de darmos a elas as poções fornecidas pelos alquimistas. A maior delas é aterrorizante, mesmo enquanto dorme. Pedi que ela fosse acorrentada e colocada em uma jaula. Hoje à noite partiremos. O tempo está amendo, a travessia deve ser tranquila. A tripulação reclama da presença dessas criaturas a bordo. A maior delas começou a se mexer novamente, apesar do que demos a ela. A fera imensa despertou eu e uiva raivosamente. Meu Deus. Nunca chegaremos ao continente nessas condições. Estamos voltando à ilha. Vamos torcer para que a jaula aguente até lá. A fera se mexe tanto que tem uma dificuldade para velejar. Podemos ver a costa do posto de observação. Quero que nós cheguemos a tempo. Antes que... Meu Deus. Foi isso mesmo? O bicho saiu antes do cara terminar o diário. Aí. Esse bicho aí é o iceberg. O pessoal tem que botar uma dose maior de sonífero, cara. O grande Almirante Cabral. Mirante Cabral. Vamos lá, né? Agora aquela transição marota. Chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama aí. Pode acordar. Desarde. O que eu posso fazer para você? Para mim, nada. O teu rolê é para baixo. E minha capa está animada. Eu estou ouvindo. Eu vou me ensinar. O que eu posso fazer para baixo? Pô, o bicho tinha 20 metros de altura. 10 metros de largura. Eu estava esperando. Que o céu seja para sua escraudida. Nós não vamos lembrar deles. Você encontrou nada? O que eu estou vendo? É... Rapaz, olha o Vasco Eu venho para receber meu tatuagem, eu vou ter muito tempo De verdade, capitão, parabéns, bem, peça um sinal, você sabe a dica Pela minha cara você pode ver que eu sei E a hora Pela minha cara você pode ver que eu sei E a hora Tá bonitinho Pela minha cara eu sei Pela minha cara eu sei Pela minha cara eu sei E olha Não passou um Protetor solar, um nada É Vou passar um chaveque em tu senhora E rapaz Pô, só tem papo estranho Pô, só tem papo estranho Chama na família Pô, o senhor vai, vai, vai cantar em cima do luto da mãe Meu Deus, eu estou desculpando, mas eu tenho um sucesso. Como você se sente? Não bem, eu estou frio e eu me sinto uma ameaça de medo. Eu não sei se 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 eu não sei. Eu entendo e estou muito desculpado. Eu gostaria que eu pudesse chegar aqui no tempo para evitar essa guerra. Obrigado Honol Manawi, mas foi muito tarde. Eu deveria ter percebido isso e ficaria do lado da minha mãe. Qualquer coisa mais? Eu vou te deixar. Até mais. Aqui na esquerda, tenho aqui na direita também. Ah, deu respawn então que a gente já tinha... Já tínhamos... Saqueado. É, saqueado. Agora tem que ver a missão do Kurt. Correto? Não sei o que a gente tem de missão principal aí. Tem que falar com o Constantin. Ah, tem que falar com o Constantin. Né. Tinha que falar primeiro com o Constantin do que... Do que velar do Kurt. Tem que dar uma misturada aí porque vai ficar só fazendo a missão de... Verdade, verdade. A gente não sabe nem quem que a gente vai ficar usando como companheiro aí. Não, vamos lá falar com o Constantin porque... Até porque se for, tem que falar com o Kurt aí. Se for fazer isso, faz no... Na nossa casa ali que é do lado. Já é caminho. Tem que aproveitar os caminhos da vida. Opa. Meu senhor. Minha senhora, com licença. Olá, sua excelência. Você que tá aí tão ocupado com essa caixa. Deixa eu te ajudar a carregar isso aí. A caixa acaba de ficar mais leve. Exatamente. Ai, ai. Pô, esse... Decoração de interiores aí é... O cara que trabalha com isso deve tá rico. Monopólio. Né. Né. Feliz de te ver, meu querido. Você realmente não olha bem. Você ainda não viu um doctor? Não, não, não. É nada. Você sabe que eu sempre tive um estômago frio? Minha nausea vai me deixar de eventualmente. E você queria tirar algo? É nada. 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 O Vasco falou fora das câmeras. Estão mais velhas. Essa história é preocupante, mas... Me lembra de algo que eu queria ler na direita ali, ó. Não, eu sei, mas... Quando ele falou, ele não apareceu. Talvez ela possa nos contar mais sobre eles. Muito bem. Algo mais? Não, estou de boa. Não, estou de boa. Vambora. Agora eu tenho que falar lá com a Lei de Mohange. Eu estou achando que... Eu estou achando que tem alguma coisa estranha, cara. Essa Lei de Mohange... Ela que mandava em tudo aí... E aí... Ah, voltou mandando outra Zé Ruela para assumir teu posto aí. Beleza? Não, beleza. Pode mandar. Pois é. Pois é. O senhor conhece alguém que... Que tenha contato com o poder e larga assim, dessa maneira tão pacífica? É. Estou achando esquisito. Ou ela sabe de alguma parada que sabe do tamanho do problema que isso aí vai ser? Aham. E está feliz que alguém chegou para assumir o... O pepino no lugar dela? Exato. Boa dia, querido senhor. Feliz de te ver novamente em uma boa saúde. Como eu posso ser de serviço? Está parecendo até uma ameaça isso. O que você sabe sobre as ruínas que encontram no norte-oeste daqui? Ruína? Que ruína? É. O site que os nativos chamam... ...Didakynadagas. Isso não é como pronunciamos. Mas sim, nós estamos falando do mesmo lugar. Sua língua é difícil de master, mas eu acho fascinante. Para responder a sua pergunta, eu tive muitas perguntas sobre o lugar quando nossos exploradores e escutores primeiro trouxeram desenhos. Aham. Aham. Então já fizeram teste de carbono 14 já. Eles só falaram de pessoas do seio. Minas primeiras pensam foram para os nortes, mas... ... eles não são conhecidos por construir grandes ruínas. Não são subsistentes. 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 ... 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 de programação, pelo menos no próximo dia. Exatamente. que é justamente a rift. A fenda. Passagem é só de ida. Exatamente. Exatamente. A passagem de volta eles tem que montar. E aí a história da campanha é justamente eles tentando construir esta fenda de volta que na verdade vai ser um caminho permanente entre a Terra e Galateia 37. 34. É isso. 34. 34. Eita. 37. E aí eu mandei eles para outro planeta. Tá vendo? Já não ia dar certo. É isso. O cara erra o caminho. O cara erra as partes no meio do espaço. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Daí. Diga aí suas palavras finais, Victor. E vamos que vamos. Rapaz. Só agradecer. Eu sou o cara que me contento com um pouco. Você que está assistindo até aqui. Muito obrigado. Eu muito obrigado pela sua dedicação à série. Fica aí nosso pedido reforçado daquele like maroto na inscrição. O comentário. Se você puder tiver alguma opinião para dividir. Ficaremos muito felizes em ler. Isso aí. Até amanhã em outras circunstâncias. Já que vamos mudar o jogo. A gente vai. Vai. A gente vai sair de. Fufa. A fantasia. Século 17. Vamos para o futuro agora. Exatamente. Mas por que que você é um cara que se contenta por pouco. Não entendi. Se eu explique melhor isso. Ué. Eu sei o que. Eu quero o que. Eu não quero doações. Eu não quero dinheiro. Só quero. Um comentário aqui. Uma coisa humilde. Entendeu? Não estou pedindo pix. Não estou pedindo apoio no Catarse. Estou pedindo um likezinho da confiança. Aquele joinha do amor. Isso aí. Isso aí. Vamos lá que já durou muito esse tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.